O Guarani entra em campo disposto a começar o retorno bem diferente de como terminou o primeiro turno. O Bugri arma uma verdadeira blitz para cima do Fortaleza. Com menos de 10 minutos, o travessão do adversário já estava carimbado. E o goleiro deles, que também chama Douglas, se segurava lá atrás. O Bugri continua tentando. Mas o tempo passa e os visitantes também precisam da vitória. No contra-ataque, o gol de placa de Maranhão estava desenhado. Só que na hora do chute, faltou mira. O gol parecia questão de tempo. E era. Aos 32, Eduardo chuta de longe. Ricardo Xavier aproveita e tem a calma de um artilheiro para abrir o placar. Na bola parada, Eduardo quer fazer o dele. O segundo tempo começa e o Guarani continua melhor no jogo. Fabinho agita a torcida com o chapéu. Ele avança, cruza, mas Kleber Goiano chuta para fora. Superior no jogo, Bugri leva o empate aos 12 minutos na cabeçada de Luiz Carlos. Mas nem deu tempo para o torcedor se assustar. No lance seguinte, Kleber Goiano tabela com Fabinho e marca. 2 a 1, Guarani. O Fortaleza então parte para o ataque. E o Bugri aproveita os espaços. Fabinho cabeceia, queima a roupa, mas Douglas evita o terceiro. E o jogo ficou assim mesmo. Guarani 2, Fortaleza 1. O Guarani se recupera na Série B. São 11 vitórias em 20 jogos e 37 pontos somados. Na próxima partida, o Bugri encara o América em Natal. Mesmo se perder fora de casa, o time tem a certeza de que vai ter pelo menos mais uma rodada dentro do G4. Nós tínhamos um planejamento para iniciar bem, agora o segundo turno. Nós tínhamos como meta, não pelo potencial do adversário, mas um adversário que tomou poucos pontos dos concorrentes. Então nós tínhamos, nas nossas contas, uma obrigação, entre aspas, lógico, de vencer esse jogo. E vencemos, eu acho que nós vencemos, convencemos, jogamos uma boa partida.